Não esqueci o que ouvi, eu decorei você O teu olhar, teu jeito de andar, eu decorei você Dizem pra mim, você é a cara do seu ar Como isso me faz bem Feliz sou eu, o prêmio é meu Me orgulho em chamar você de paz Feliz sou eu, o prêmio é meu Cresci, mas sempre que vou levar você em mim Pra sempre Vai, vai, vai Vai, vai Pra sempre A segunda parte, canta pra ele Olha pro teu pai, aonde quer que ele esteja, olha, canta pra ele Canta essa canção pra ele Dizem pra mim, você é a cara do seu pai Como isso me faz bem Feliz sou eu, o prêmio é meu Me orgulho em chamar você de paz Feliz sou eu, o prêmio é meu Cresci, mas sei que vou levar você em mim Pra sempre Pra sempre Pra sempre Vem Car Vem Car Vem Car Vem Car